O que os olhos veem não é o que importa, vem tudo que brilha é ouro, tudo que eu quero será eterno, no estalo de Deus. Neve rápido eu vou voar, para o céu alcançar, aqui do alto eu vou poder olhar, no estalo de dedos. Num estalo de dedos.